Oi pessoal, nós estamos saindo aqui da sede da Polícia Federal. Hoje nós viemos aqui junto com a presidenta Dilma, com o senador Requião, o senador Lindbergh. A presidenta tentou visitar o presidente Lula, foi indeferido o seu pedido. Aliás, nós não estamos entendendo por que ao presidente Lula é negada a visita de amigos. E da ex-presidenta Dilma. É injustificável isso. Nós estamos vivendo dias inexplicáveis para a democracia brasileira. Acho que a presidenta Dilma, pela vivência que ela já teve de situações de exceção no país, tem muito mais a falar sobre esse momento do que eu. Então, quero passar ela aqui para falar um pouco com vocês sobre essa situação. Olha, eu lamento muito, pessoal, que nós não tenhamos podido visitar o presidente Lula. Por quê? Porque o presidente Lula não está num regime de isolamento. Então, o que explica que nós não possamos visitá-lo? Nós, os amigos, os companheiros, aqueles que têm uma grande consideração e um respeito imenso por ele. É um momento muito difícil da democracia no Brasil, quando um ex-presidente não pode receber visitas. E isto, eu acho que nem no momento em que a ditadura militar estava em plena operação no Brasil, foi tão rígido. Porque, naquela época, não só os familiares e os advogados podiam, mas amigos credenciados também. Então, o que explica que, em plena democracia, mesmo com as restrições, mesmo uma democracia mitigada, com o Estado de exceção avançando, é inadmissível que a forma que regulem a prisão do presidente Lula seja extremamente restritiva. Ele não pode estar condenado à solitária. Ele não pode estar condenado a receber visita de umas poucas pessoas. Afinal de contas, ele tem paradeiro certo, sabido, e está, ao que se saiba, cumprindo pena. Então, a situação não pode ser que está ocorrendo conosco. Eu lamento e acho que o Brasil deve uma explicação a todo o povo brasileiro. Nós devemos essa explicação. Como é possível que, em plena democracia, um presidente da República possa ser impedido de conversar com seus companheiros e amigos? Senador Requião. Mais uma vez, estamos aqui, Polícia Federal, acompanhando a nossa presidente Dilma Rousseff, na tentativa de fazer uma visita ao presidente Lula. Mas a juíza de execuções penais impediu que isso ocorresse. Como disse a presidente Dilma, o Lula está segregado, está numa situação completamente contrária à situação real de um preso no Brasil. Eu, particularmente, espero que isso não dure muito tempo. Eu não digo que não dure a proibição de visita. Eu digo que não dure a prisão. Mais hora, menos hora, o Supremo Tribunal Federal vai viabilizar a soltura do presidente Lula. Eu comparo a punição do presidente Lula, por exemplo, imaginando que eu, que fui governador três vezes, de repente tivesse, de um amigo, empreiteiro ou não, ganhado na saída uma caneta Montblanc. E hoje eu teria sido preso por isso. A proporção daquele apartamento sem vergonha de Guarujá com a caneta Montblanc é menor, porque o Lula era o presidente da sétima potência econômica do mundo. Ninguém pode acreditar, se convencer, que o presidente do Brasil fosse subornado com apartamento. Suborno nunca houve. Essa prisão foi uma maneira de evitar a participação do Lula na eleição para a presidência da República. Mais do que isso, o Lula está afastado, o foco está em cima da prisão do Lula. Mas, ao mesmo tempo, o Brasil está sendo destruído pelo governo federal. Por exemplo, agora, quatro usinas de refinamento de petróleo estão sendo vendidas para grupos estrangeiros. O Brasil está perdendo o controle soberano do subsola. E do petróleo, da água, dos minérios, do cobre, que tentaram entregar para o Canadá lá na Amazônia. É isso que está por trás dessa prisão do presidente Lula. Aqui não tem nenhum cabimento. Pessoal, amanhã está marcada uma visita dos deputados aqui. Amanhã tem visita dos deputados aqui. Essa juíza não pode impedir a visita de deputados. É uma comissão externa, oficial, uma decisão de um outro poder. Então, é um escândalo. Amanhã vai ser um grande impasse aqui. Porque os deputados não pediram autorização à juíza. Eles não tinham que pedir de autorização à juíza. Vamos agora escutar a presidenta Dilma, que vai falar aqui. Vamos parar aqui para fazer a foto. Vamos fazer a foto. Olha isso. Beleza? Agora vamos ali do outro lado da rua para a gente dar a coletiva. Todos ali do outro lado, por favor. Oi, querida. Está bom? Está bom? Vamos abrir aqui, por favor. Camaradas, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, vamos abrir, por favor. Vamos abrir, por favor, ali, por favor, vamos abrir aqui. Não tem que ser mais para frente, presidenta, porque os tripés... Eu preciso, eu preciso que todos abram aqui, por favor. Aqui, ó. Camaradas, vamos abrir aí. Vamos abrir. Presidenta, pode vir. Pode vir aqui, presidenta. Dá licença aqui. Mais um passinho. Vê se por favor. Presidenta, mais para frente um pouquinho. Isa, Isa. Presidente, mais para frente. Pode vir mais para frente, presidente. Isa, Isa, consegue, não? Mas, ó... Cuidado aí, cuidado aí, vai derrubar a... Vai ter que abrindo aqui. Eu vou tentar, vou tentar. Aí. Eu vou conseguir, só um segundo. Vamos baixar um pouquinho. Abaixar, abaixar aí, pessoal. Abaixar aí. Ei, vou baixar, vou baixar, abaixar. Amigo, por favor. Foi aí, foi aí. Eu vim aqui visitar o presidente Lula. Infelizmente, não houve autorização por parte da juíza que faz a execução penal da sentença. Eu acredito que é uma situação bastante estranha, porque o presidente Lula não tem justificativa para estar isolado ou em regime especial de prisão em que pessoas que o conhecem não possam visitá-lo. Isso, para mim, é muito estranho, até porque eu tenho uma certa experiência com estar presa. Eu fiquei três anos presa na época da ditadura. E, mesmo durante a ditadura, havia a possibilidade de você receber parentes, amigos e, obviamente, seus advogados. Mas o que eu quero dizer é que esse momento faz parte, eu acho, de um longo processo que começou em 2016, com impeachment sem crime de responsabilidade. A partir daí, foi entronizado no governo do Brasil uma camarilha, uma verdadeira camarilha, que se especializou ao longo do tempo em levar vantagens dos cargos que ocuparam. E, nesse sentido, é estranho que essa camarilha esteja solta, enquanto o presidente Lula, que jamais cometeu um ato ilegal esteja preso. Além disso, eu acredito que o Brasil vem sofrendo um processo muito triste. Nós lutamos muito pela democracia. E várias pessoas, vários líderes brasileiros, nesse processo, perderam a vida, foram torturados, mortos. E, portanto, a democracia tem para nós um valor especial. Nós a conquistamos nas ruas também, com as manifestações de diretas e tudo mais. No momento em que a gente assiste um outro tipo de golpe, que não é o golpe militar, é certo que não é o golpe militar, mas é um tipo de golpe. Enquanto o golpe militar, por exemplo, corta pela raiz a árvore da democracia, Neste momento, nós vivemos um momento em que a árvore da democracia é comida por fungos e sofre efeito desses fungos nas suas raízes. E aí nós vemos o quê? Nós vemos as instituições brasileiras sofrendo um manto. A etapa do golpe que nós estamos vivendo é essa que prende o Lula para ele não ser candidato à presidência. Porque ele é uma das pessoas que nós sabemos que, pela sua liderança, pela sua importância política junto ao povo brasileiro e mesmo junto à comunidade internacional, eu vim recentemente de uma viagem pela Espanha e pelos Estados Unidos e a admiração e o respeito à trajetória do presidente Lula é inconteste. Nesse sentido, prendê-lo faz parte de uma tentativa de manter o golpe vivo. Como? Como? Reproduzindo o golpe, tirando a pessoa que pode derrotar o golpe na eleição de 2018. Mesmo assim, não vão conseguir, porque o povo brasileiro vai resistir. Nós vamos lutar para que o presidente Lula possa exercer plenamente seu direito de cidadão. Porque, ao que conste a mim, ele não foi jamais caçado como nós éramos na época da ditadura. Só falta caçarem o presidente Lula de uma forma artificial, que é esta forma de tentar condená-lo a qualquer custo por um processo que peca pela inexistência de provas, não tem provas, inclusive o referido apartamento não tem propriedade registrada em nome do Lula, ele não tem a posse. Estranhamente, é um apartamento que foi dado em garantia por um empréstimo. Então, este processo, lá no exterior, é evado de problemas. Quando você diz que o juiz que julga é o mesmo que faz a instrução do processo, há um estarrecimento geral. Nós, hoje, temos de prestar bastante atenção em como opera a justiça, porque isso é importante para cada um de nós. O item mais importante, eu acho, da Constituição brasileira, no seu aspecto democrático, é que todos nós, homens e mulheres, nascidos e criados aqui, somos iguais perante a lei. Quando se desrespeita esse princípio, que todos nós somos iguais perante a lei, é muito, muito perigoso para cada um de nós. Hoje foi o Lula, amanhã pode ser qualquer cidadão ou cidadã brasileira. Por quê? Porque neste artigo, todos são iguais perante a lei, tem o inciso 57, que diz o seguinte, ninguém será julgado no Brasil sem que transitem os recursos, sem que os recursos transitem e se esgotem na segunda instância. Então, veja bem, que situação fantástica. A própria ditadura militar tentou cobrir de legalidade os processos nos quais nós éramos condenados. E nunca, nunca, nós deixamos de ter condições de recurso, apesar de presos. Mas isso era ditadura. Ora, como negam que tenha havido um golpe, negam que estejam restringindo a democracia, surpreendentemente não podiam ter prendido o presidente Lula, porque não se esgotou todas as instâncias. E é público e notório, é um segredo de polichinelo saber que hoje há uma compreensão diferente no Supremo Tribunal Federal a respeito da prisão de segunda instância. Há uma volta à constitucionalidade, no sentido de que ninguém possa ser preso, antes de esgotado todos os recursos. Afinal, foi para isso que nós lutamos, foi para isso que nós e muitos brasileiros, foi para isso que eles lutaram e muitos morreram. Foi para isso, foi para que aqui houvesse presunção de inocência, houvesse garantia que nunca mais um inocente seria preso. Infelizmente, está preso um inocente, o presidente Lula. Presidente, a gente fala de um cenário que se desenha com a liderança do Lula nas pesquisas, não há plano B para o Partido dos Trabalhadores. Mas, já se pensa na possibilidade de o ex-presidente continuar na prisão até, enfim, que se... Eu acho muito estranho essa preocupação quase obsessiva da mídia com o plano B. Quando eu sofri impeachment, falavam para mim assim, renuncia, presidente, renuncia. Renuncia porque é mais digno. Não, digno é lutar. Digno é, se você acha que o seu país é uma democracia, é ir no Senado e disputar. Por que é que eu sou inocente? A mesma coisa com o Lula. A troco de quê, plano B? Plano B você teria se você considerasse, em algum momento, o Lula culpado. Ora, nós consideramos inocente. Por que querem que nós, com as nossas mãos, que o apoiam, sejamos nós a retirá-lo do pleito? Por que querem? Porque sabem o imenso constrangimento disso para a população brasileira, mas não apenas. Para o mundo. Porque está todo mundo vendo porque o Lula é reconhecido como uma grande liderança internacional. Como uma pessoa que representa a luta pela desigualdade e que tirou 36 milhões de pessoas da pobreza no Brasil. Além disso, o que eu acho muito grave? Acho grave que hoje se coloque como moeda de troca o Lula renunciar a ser candidato e aí não ser julgado. Não só é absurdo isso, como é muito pouco ético como proposta e como discussão em qualquer instância que seja. Seja superiores como sejam as médias, porque o povo não aceitaria uma proposta dessas. E o seu plano A para 2018, ligado? Meu plano A chama Lula. E o da senhora? O meu plano A chama Lula, o meu plano pessoal, eu não estou discutindo aqui. Eu não faço manobra diversionista aqui. A senhora citou ainda o evento da Espanha e a senhora fala sobre isso lá. Eu posso te explicar por quê. Sabe por que eu aprendi no Brasil? Que se eu responder essa pergunta, vocês vão dar ênfase a isso. E eu, querida, quero enfatizar a situação do Lula. Lula inocente. Lula deve ser liberado. Lula deve ser uma pessoa que tem todas as condições para estar livre. Então, me desculpa, mas hoje eu respondo qualquer pergunta sobre isso. Mais nada, porque eu fiquei, depois até de que eu sofri um impeachment, mas eu fiquei uma pessoa muito esperta. Como seria o voto com o presidente? Primeiro, eu o abraçaria. Segundo, eu me solidarizaria com ele. E terceiro, eu conversaria com ele sobre aquele assunto que ele mais gosta. O Brasil e o povo brasileiro. E como que isso é, então? Para todos os tantos dias e todas as horas. Dá licença. Obrigada, presidente. Obrigada, presidente.